Este é o podcast de Biotech & Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Origin Health. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Biotech & Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe e hoje eu estou com Laura Murta e hoje a gente vai falar sobre a importância dos dados na saúde. Nossa convidada é Isabel Opse, que é co-fundadora e diretora de operações da Impulso Gov. Um prazer, Isabel. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Lembrando que essa é a vertical de Biotech & Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos de biotecnologia e inovação. Dados são cruciais na área da saúde. Isso porque médicos, gestores de saúde ou qualquer outro tomador de decisão pode passar a usar esses dados como informação na tomada de decisão. O dado, ele pode, quando usado de forma inteligente, transformar a saúde. Por isso Isabel está aqui com a gente hoje para usar um pouco do seu conhecimento e dividir esse conhecimento aqui com a gente. Para começar, Isabel, eu queria te perguntar, até te pedir para trazer o panorama dos dados da saúde hoje, como é que esses dados estão e o mais importante, como que a tecnologia pode ser utilizada para realmente transformar esse dado em uma informação realmente para ser utilizada. Sim. Bom, os dados dentro do SUS são super importantes e a gente tem no Brasil a maior base de dados de saúde do mundo. A gente tem 170 milhões de pessoas cadastradas na base de saúde do SUS com informações de quem são essas pessoas e também informações de saúde. Mas a gente ainda tem muitos desafios de como usar esse dado, né? Então, na Impulso a gente trabalha com atenção primária, que é a estrutura de saúde dentro do SUS que cuida de promoção e prevenção de saúde, que trabalha com procedimentos menos complexos em termos, né, de médicos. Então, trabalha com acompanhamento de hipertensos, de diabéticos, pré-natal gestantes, vacinação e tudo isso evita no futuro complicações, internações, mais gastos de saúde. E dentro da atenção primária a gente tem muitos dados, mas a gente ainda tem muitos desafios. Então, a gente estima que tem 200 mil mortes que acontecem no Brasil todo ano, que poderiam ser evitadas se a gente melhorasse esse investimento e essa atuação da atenção primária. E o que a gente vê acontecendo na prática, né? Toda vez que uma gestante vai numa unidade básica de saúde fazer um pré-natal, por exemplo, isso gera um registro. E isso acontece de forma digital, porque 90% das unidades básicas de saúde no Brasil usam um prontuário eletrônico digitalizado, mas se essa gestante daqui um mês não volta para fazer de novo o pré-natal, isso não gera nenhuma notificação na equipe de saúde e nenhuma ação. Então, é exatamente o que você falou. A gente tem muito dado, tem muita informação, mas a gente não consegue fechar esse ciclo para esse dado gerar uma ação. E aí, isso é uma das principais áreas de atuação nossa, garantir que os profissionais da atenção primária estão utilizando o dado, por exemplo, no caso da gestante, para ir atrás dessa pessoa ativamente e buscar ela para fazer o pré-natal. Então, em resumo, a gente tem muito dado, a gente tem um sistema único de informação, não só o sistema único de saúde, mas a gente tem um sistema de informação integrado e centralizado, padronizado, porque os municípios precisam enviar esses dados para o Ministério da Saúde. Então, tem muita coisa que pode ser feita e muita coisa com tecnologia, porque uma vez que todos os municípios do Brasil estão usando esse mesmo sistema de informação, a gente consegue replicar muita coisa no uso de tecnologia. Mas a gente tem esse desafio desse dado virar informação e virar ação para os profissionais de saúde que estão lá na ponta. Acho que essa era uma pergunta, no sentido de como é que esses dados hoje conseguem direcionar até um diagnóstico mais assertivo e como é que isso vai conectar, eu sei que a gente está aqui falando de atenção primária, mas pensando um pouco mais para frente, numa atenção mais especializada, no uso até de tratamentos que são mais personalizados. Então, como é que você vê hoje, assim, como esses dados vêm sendo desenvolvido, você trouxe esse exemplo das gestantes, mas no auxílio ao diagnóstico e futuramente a gente fala muito de medicina de precisão, mas nesse cuidado mais personalizado. Legal. Então, eu falei desse exemplo da gestante, que é uma área de atuação forte nossa que chama Impulso Previne, que a gente trabalha com linhas de cuidado com a atenção primária, com foco em gestante, cobertura de papanicolau, acompanhamento de hipertensos e diabéticos e vacinação, muito nessa lógica de prever quem, prever não, mas identificar as pessoas que não estão fazendo acompanhamento e fazer. A gente tem uma outra frente de atuação, que essas são nossas duas frentes, que é em saúde mental, e aí está mais relacionado a esse diagnóstico. O que a gente faz é treinar profissionais também da atenção primária, que é o nosso foco de atuação, para fazer um rastreamento de saúde mental, entender os sintomas depressivos e de ansiedade das pessoas, e depois prover um atendimento qualificado para casos leves e moderados de ansiedade e depressão. E aí, nesse caso, a gente está falando mais de usar o dado para melhorar o fluxo de encaminhamento. O que a gente vê hoje nos municípios, em saúde mental? A gente trabalhou com municípios que têm uma fila de espera de três anos para fazer um atendimento psicológico. E aí, o que a gente acha que está acontecendo? Primeiro, não tem psicólogos suficientes, mas também nunca vai ter, porque muita gente é um atendimento que demanda muito tempo, né? Fazer uma terapia individual. E aí, a gente entende que dá para melhorar esse fluxo se a gente conseguir também ter uma visão melhor do cuidado que a pessoa precisa. Então, a gente treina as pessoas para usarem um formulário que se chama PHQ-9, que é um formulário mundialmente usado com nove perguntas. E aí, com isso, eles conseguem identificar o nível de severidade dos sintomas e fazer um encaminhamento correto ou para um CAPS, que é um centro de atenção especializada, um para o psicólogo ou mesmo na UBS já fazer um atendimento. Então, esse é um exemplo do uso de dados melhorando todo o fluxo do sistema. E aí, aqui, muito baseado na nossa atuação. Aí, de forma mais geral, eu acho que tem muito potencial ainda no Brasil para a gente integrar os dados da atenção primária com da atenção especializada. Isso ainda é um desafio. Então, sempre que a gente conversa com os municípios, eles trazem essa questão. Ah, mas o usuário está vindo aqui na UBS e, de repente, ele vai para o hospital, é internado, mas quando volta a gente não sabe o que aconteceu. E aí, é muito difícil você ter um cuidado integral se essas informações estão ciladas. Está cada um vendo um prontuário em um lugar, mas ninguém está vendo o todo. E aí, eu acho que esse próximo passo da medicina de precisão é ainda mais difícil. Então, eu acho que o desafio principal é a gente conseguir integrar, ter uma visão única desse usuário, que está usando o sistema em diferentes lugares. E aí, a partir daí, a gente ir sofisticando. Na nossa atuação, a gente ainda está querendo trazer essa pessoa para a UBS. Mas acho que o próximo passo, com certeza, seria usar os dados, conseguir priorizar ainda mais o que a gente faz hoje, a necessidade de atendimento e, eventualmente, no futuro, também fazer uma análise preditiva, conseguir olhar para essa pessoa, tendo um olhar dos dados da família também, né? Não precisar só contar com o dado do prontuário da pessoa. Então, enfim, tem muito dado e tem muito potencial, mas tem muito trabalho ainda para a gente fazer também. Lidar com os dados tem isso, né? A gente fala bastante disso aqui no nosso dia a dia, até de trabalho, que existem diversas bases de dados espalhadas, não só no SUS, mas diversos médicos que têm bases individuais ou hospitais que têm a sua própria base. Mas o dia que a gente conseguisse unificar tudo isso, dentro do SUS, isso já não está unificado, mas, de alguma forma, a gente pode tentar unificar isso, seria brilhante para que a gente conseguisse ter esse dado de forma mais inteligente, né? Como você fala, mas até vou pegar o gancho que você estava falando aí de predição. Quando a gente pensa nesses dados, um poder muito grande de análise seria a gente conseguir usar esses dados para fazer as análises preditivas e até identificar potenciais surtos, né? A gente teve aí a pandemia e tudo mais, a gente sabe qual o benefício de se antecipar quando coisas como essa acontecem. Você tem algum case de uso, de aplicação desses dados para antecipar que esses surtos aconteçam? É, esse potencial é super grande, né? Porque, de novo, esse sistema, o sistema de informação está no Brasil inteiro, então a gente conseguiria olhar e ver. O Ministério trabalha, tem muitos outros sistemas de informação também que os municípios precisam notificar para fazer esse controle de doenças, epidemias. Mas, da nossa atuação, a gente trabalhou muito na COVID com os municípios, tentando justamente prever como que ia desenrolar a curva epidemiológica com base nos dados que tinham. Então, a gente pegava dados de caso, dados de óbito, teste percentual dos testes positivos, e aí a gente tentava identificar se estava num momento de crescimento e dar recomendação nesse sentido. É muito desafiador, né? Todo mundo viveu a pandemia porque tinham muitas outras questões, mas foi um momento que, de fato, o Brasil inteiro estava olhando para o mesmo tema. Então, eu acho que teve mais abertura política para a gente usar esses dados de forma inteligente e conseguir trabalhar com um pouco mais de sofisticação, olhando mais para frente, ao invés de tentar ver um surto que já aconteceu para tentar remediar. Então, o caso que a gente tem é da COVID, eu acho que tem muito potencial, mas ainda acho que é um desafio grande para a gente conseguir fazer essas análises preditivas com mais precisão. E até, além do benefício de, obviamente, você identificar esse potencial surto, também tem um benefício econômico relacionado, né? Porque você consegue trabalhar... Já existem esses dados mensurados de quanto que se obteve de economia através da análise de dados e a redução da utilização de recursos? Um dado que eu tenho na cabeça e que eu ouço muito é que 80% dos programas de saúde a gente conseguiria trabalhar na atenção primária. E aí, questões de surto, assim, acho que recentemente tem se falado bastante em surtos de sífilis. E, por exemplo, um dos indicadores que a gente trabalha é teste de sífilis para gestantes para garantir que você não tenha transmissão horizontal. Então, eu acho que com certeza a gente trabalhar na prevenção, conseguir fazer coisas que vão economizar, vale, tem um retorno enorme e, enfim, acho que ainda é bastante desafiador. Agora, com relação à qualidade dos dados, né? Porque, enfim, imagino a quantidade de dados que a gente não tem, mas como é que hoje vocês conseguem filtrar esses dados? Ou qual é a importância disso para que a gente consiga depois gerar essas evidências e tomar essas decisões? Mas no sentido da gente entender, assim, do que a gente tem disponível hoje? Você consegue usar tudo? O que a gente precisaria melhorar na coleta desses dados para refletir em melhores decisões? A gente, sempre que olha alguma informação, fala, ah, será que tem um problema? É uma questão de registro ou é uma questão de fato que o atendimento não está chegando lá? E é muito difícil separar essas duas coisas, né? Porque a gente não está vendo ali como os registros estão sendo feitos. Mas, de qualquer forma, é sempre melhor você ter esse dado e, a partir disso, melhorar, tentar melhorar tanto o registro quanto o atendimento do que trabalhar no escuro. E aí, o que a gente vê na atenção primária é, desde 2019, teve uma política nova de financiamento da atenção primária que atrelou parte dos recursos que o Ministério da Saúde passa para os municípios ao atingimento de alguns indicadores. Então, por exemplo, o percentual de gestantes que fazem seis consultas de pré-natal, o percentual de gestantes que fazem o teste de sífilis, que eu comentei, acompanhamento de pertenços e diabéticos. E aí, a partir desse incentivo que a gente viu nos municípios, é um esforço muito grande, não só para melhorar o atendimento, que isso já é muito dos profissionais de saúde, né? Eles estão lá, eles querem chegar nas pessoas, mas também para melhorar o registro. Então, onde que a gente vê isso na prática? A gente faz webinários na Impulso para, assim, super técnicos para ensinar os profissionais a fazerem o registro correto do pré-natal. E aí, assim, a gente faz isso às sete da noite, tem três mil profissionais de saúde ali participando no horário que eles nem deveriam estar trabalhando. Então, o que eu vejo, assim, que quando tem uma política de cima, você tem muito incentivo e melhora o registro dos dados. Tem também muita reclamação de ter muito sistema para preencher, demandar um tempo muito grande. E aí, se esse profissional não está vendo, né? Tá bom, eu vou preencher aqui esse dado, mas ele não vai voltar para mim para eu fazer nada. Não tem nenhum incentivo. Realmente, você vê que os registros são muito mal feitos. Então, em termos de problemas de registro, assim, a gente vê que tem bastante desafio, mas facilita muito quando isso faz parte de uma política e existe um incentivo para melhorar a qualidade desse dado. Acho que até o conhecimento dos próprios profissionais de como isso vai impactar também futuramente o cuidado e as próprias decisões, né? No sentido deles entenderem da importância. É porque, claro, dentro da realidade de quem está ali na ponta cuidando do paciente, você parar para fazer todo esse preenchimento. Mas eu acho que isso também vem da ideia de futuramente a gente ter uma tecnologia que auxilia essas pessoas. Agora, a partir do momento que esse paciente ele estiver, de alguma forma, acompanhado dentro do sistema, isso também vai otimizar esses outros serviços porque quando ele chegar, você já vai ter todas essas informações. Mas vocês perdem muitos dados hoje na hora de fazer as análises ou não? Vocês conseguem aproveitar? O que a gente faz é conectar com a base de dados centralizada no município e aí a gente consegue pegar todos esses dados de consultas e de cadastros também e com isso fazer análise, saber quem é a pessoa, a mulher, né, que não foi fazer o Papa Nicolau, quem que é o profissional de saúde que é responsável por essa pessoa e a gente consegue mostrar para esse profissional, olha, você tem que ir atrás dessa pessoa. Em termos de, assim, o que falta de informação, ainda tem muitos desafios de informação de cadastro, nem todo mundo vai ter ali o endereço atualizado ou o número de telefone. Recentemente a gente está testando também uma iniciativa para mandar mensagem direto para a usuária. Então, falar, olha, você tem que marcar o seu Papa Nicolau, essas são as opções. E a gente percebe que ainda tem um desafio de ter o registro correto do número de telefone. Esse número muda. Em termos de qualidade dos dados do atendimento, o fato disso ser feito, né, esse registro é feito no atendimento, porque é um prontuário eletrônico. Eu também acho que isso melhora muito. Tem municípios que não são digitalizados e aí é um processo que depois alguém vai ter, a gente já foi em municípios, tem a salinha dos digitadores que estão lá digitando e aí é um trabalho que é mais uma etapa que com certeza vai ter bastante erro e bastante desafio para se usar esse dado no futuro. E vocês já têm agora análises mostrando que de fato essa comunicação com o paciente falando, olha, chegou o momento de você fazer o seu papo, Nicolau, você não fez. Se ele de fato está indo ou o impacto disso em desfecho já tem resultado disso? A gente consegue medir até a consulta, né? Então, a gente consegue ver que, sim, aumenta em relação a um grupo de controle. A gente fez um piloto, está fazendo ainda, então a gente não tem os resultados super fechados, não sei exatamente de cabeça. mas a gente consegue ver que quem recebe a mensagem e fala, olha, você não fez ainda, você tem que vir e essas são as opções de horários, vem mais do que quem só recebe a mensagem lembrando que não fez, que ainda vem mais de quem não recebe nada. Então, a gente fez dois experimentos e conseguiu ver. A gente ainda vê que tem muitos desafios, então tem percepções, né, sobre o exame de Papai Nicolau, ser desconfortável. Então, acho que tem outros desafios comportamentais e aí a forma como a gente escreve essa mensagem também tem um impacto em quem vem ou quem não vem. Mas a gente entende que isso é muito custo efetivo, né? Porque se a gente está conseguindo aumentar o número de pessoas que estão fazendo esses exames preventivos, vendendo uma mensagem, um WhatsApp, é super barato. Então, a gente está bem animado. Legal. Até aproveitando isso, você está falando, né, de não só analisar o dado, mas também a importância de trazer conhecimento, explicar que realmente é independente de achar que é dolorido ou não, que é um teste importante, enfim, não é só o dado, mas é uma questão de um mapeamento até de uma política pública, quem sabe. Você tem exemplos do uso do dado para a criação de políticas públicas ou até mesmo para análise de desempenho de sistemas de saúde, o dado sendo utilizado mais nesse perfil mais amplo, né, de gestão de política pública. Eu acho que essa política de financiamento é um bom exemplo, porque, assim, essas ações, né, o acompanhamento de gestante, de pertenço diabético, já eram ações corriqueiras de uma unidade básica de saúde, da atenção primária, mas uma vez que você coloca, olha, esse é o indicador, existe uma meta também, então, o objetivo não é a cobertura de 100% do Papa Nicolau, acho que é em torno de 60%, ou de hipertensos e diabéticos. O objetivo é ter uma cobertura de 50%. E existe um acompanhamento também com uma frequência alta, na minha visão, que são a cada quatro meses que saem esses dados. E aí, uma vez que isso foi implementado, a gente viu muita movimentação para tentar melhorar esses indicadores. E a nossa percepção disso não é que é só o incentivo financeiro, até porque esse incentivo financeiro que está sendo dado nem chega, né, nos profissionais da ponta, assim, ele vai para o município. Mas eu acho que é o fato de você ter claro ali, né, tem esse indicador, a gente está aqui, começa também uma competição saudável entre municípios de ver, olha, mas o município vizinho teve um aumento maior, vamos tentar melhorar nesse próximo quadrimestre. Então, eu acho que quando você tem políticas que estão deixando claro o que a gente quer melhorar e apoiando os profissionais como fazer isso, é claro que ainda tem muitos desafios e essa própria política de financiamento está sendo revista no momento, vai ter uma revisão de indicadores, mas fica mais claro para todo mundo, né, o que tem que ser feito, onde que a gente está, onde que a gente pode chegar. E acho que foi super importante para a melhora da atenção primária. Falando também de desafios, né, mas como tem sido, para os nossos dados essa questão da LGPD, né, da segurança dos dados e privacidade, como é que isso tem trabalhado para que a gente continue conseguindo usar esses dados de uma forma efetiva? Esse é um tema super importante para todo mundo, dentro da Impulso a gente olha para isso com muito cuidado, na relação com os municípios a gente começa essa parceria assinando um acordo de cooperação e basicamente o que tem nesse acordo de cooperação é o papel e a responsabilidade de cada um e também, né, em relação ao uso de dados. Então, é algo que os municípios se preocupam bastante, a gente se preocupa bastante, recentemente até na Impulso a gente contratou um novo CTO para olhar para esse tema e, assim, o que eu vejo desde que a política começou e está sendo implementada é todo mundo sabe que a LGPD existe, se preocupa, tem procurado entender melhor as consequências, mas ainda está muito numa fase de entendimento e um desenho exatamente do que pode e o que não pode ser feito. Dentro de saúde é uma premissa que para você ofertar uma saúde de qualidade você precisa usar os dados, né? Então, embora sejam dados muito sensíveis, não tem como a gente conseguir melhorar o sistema de saúde se a gente não estiver fazendo essa análise de dados. então, o que a gente vê é está todo mundo ciente, muito preocupado e com certeza se protegendo mais em relação a isso. Acho que principalmente no Ministério da Saúde tiveram vazamentos de dados super sérios, mas também atento aos próximos passos do que vai acontecer porque acho que ainda tem muito para ser desenvolvido. E aí entra até uma educação das pessoas mesmo, porque existe muito medo das pessoas de disponibilizar seus dados por medo mesmo daquilo ser divulgado e não saber como aquele dado vai ser utilizado. Mas, por outro lado, talvez se elas soubessem da importância que esses dados, como esses exemplos que você trouxe aqui, eles podem trazer, elas se sintam mais confortáveis e mais seguras de disponibilizar seus próprios dados sem trazer tanta desconfiança. Sim, com certeza. É, acho que tanto as pessoas e às vezes também os municípios, né? Assim, acho que tem um medo, ah, mas a gente pode fazer isso? Sim, pode, tem que fazer, né? Assim, você tem que saber quem são as pessoas que você vai atender e às vezes a gente percebe um certo receio, ah, não, mas a LGPD, será que é seguro? E, assim, acho que é óbvio, a gente tem que ser muito cuidadoso e investir muito em segurança de dado, mas não tem como não criar esses relatórios, criar essas listas, saber exatamente o que está acontecendo com o paciente para ofertar o melhor cuidado e o melhor atendimento. Perfeito, sabe, eu queria muito agradecer a sua participação, acho que você trouxe diversos exemplos aqui justamente que mostram essa questão de como é importante o dado dentro dessa questão da saúde e como seu uso inteligente quando é aplicado ele pode ser usado como informação e trazer vários benefícios tanto para o paciente quanto para quem está ali fazendo a gestão de algum serviço de saúde como para o governo como um todo. Então, eu queria muito agradecer a sua participação, Laura. Obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Laura. Prazer estar com vocês. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando que esse é o podcast de Biotech & Health da MIT Technology Review Brasil e se você quiser acompanhar mais dessa vertical basta acessar www.mittechreview.com.br Até a próxima. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech & Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.